Vai, 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 vai O TH aqui tá tocando, isso é Mandelão Passe o papel de amante, eu dei pedido na fiel Passe o papel de amante, eu dei pedido na fiel Quem goza primeiro hoje vai pagar o teteu 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 Ela bebe o leite e do cacete, bota na boca e me pede mais Ela bebe o leite e do cacete, bota na boca e me pede mais Ai, piranha, se tu acabar com o papai Dê goza primeiro, hoje vai pagar o dedinho Ai, piranha, se tu acabar com o papai Dê goza primeiro, hoje vai pagar o dedinho Ai, piranha, se tu acabar com o papai O TH aqui tá tocando, isso é Mandelã Isso é Mandelã Isso é Mandelã Vai, 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 vai O TH aqui tá tocando, isso é Mandelã Passe o papel de amorte, eu dei pedido na fiel Passe o papel de amorte, eu dei pedido na fiel Dê goza primeiro, hoje vai pagar o dedinho Ela bebe o leite do cacete, bota na boca e me pede mais Ela bebe o leite do cacete, bota na boca e me pede mais Ai, piranha, se tu acabar com o papai Dê goza primeiro, hoje vai pagar o dedinho Ai, piranha, se tu acabar com o papai Dê goza primeiro, hoje vai pagar o dedinho Ai, piranha, se tu acabar com o papai O TH aqui tá tocando, isso é Mandelã 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 Obrigado.